Música Dizem que Deus atua de forma misteriosa através dos anjos invisíveis na terra. Sempre discreto e dono de um caráter firme, Nilson de Souza Pereira, com certeza, foi um desses anjos silenciosos, colocados na hora e no lugar certo. Música Braço direito de Divaldo por toda a vida, eram amigos inseparáveis. Continuamente preocupado com a segurança e bem-estar do médium, seguia-o como o fiel escudeiro, pronto para agir sempre que necessário. Amoroso e assertivo, atenuou a ação das trevas em diversas ocasiões. Graças a sua constante vigilância, evitou momentos difíceis e embaraçosos na vida do seu amigo e irmão. Tio Nilson, como era conhecido carinhosamente, esteve presente em todas as realizações e conquistas de Divaldo, mas sempre amparando-o nas dificuldades e desafios da existência. Atuou nos bastidores, assumindo as tarefas de retaguarda para que o seu irmão de jornada pudesse concentrar suas energias na divulgação da palavra do Cristo. Com seu bom humor inconfundível, liderava os colaboradores e administrava a complexa estrutura operacional da Mansão do Caminho. Trabalhando ativamente, de forma braçal muitas vezes, Nilson foi mais do que o idealizador e cofundador desta obra social. Tio Nilson foi a alma por trás das ruas e prédios que ajudou a construir. Pilar fundamental de amor, coragem e dedicação. A verdade é que a Mansão do Caminho não seria o que é hoje sem esta outra força imanante de amor e sustentação. A tio Nilson, o nosso eterno agradecimento pelo seu apoio e resiliência na hora em que foi chamado a servir na Seara do Cristo. Nós deixamos de viver a ilusão do mundo para sentir a grandeza do universo na criação do homem.